Olá meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o óleo de coco, a gordura do bem para a nossa saúde. Existem mais 25 milhões de citações sobre o óleo de coco no Google Acadêmico. E mais de 125 mil estudos científicos no Google. E muitos livros editados para você aprimorar seu conhecimento. A medicina ayurvédica, a qual é a mais de todas as medicinas, usa o óleo de coco no tratamento de doenças, como ingrediente fundamental em infinitas preparações medicinais. A gordura que predomina no coco e saturada, de cadeia media, ou seja, o ácido cáprico. O ácido caprílico e o ácido laurico. Juntos eles constituem 64% da sua gordura. A composição do ácido laurico, e de 47%. Ácido caprílico, 9%. Ácido cáprico, 7%, que sal os 3 de cadeia media. O ácido laurico, quando cai no estômago, transforma-se em monolaurina, a qual mata fungos. Mata bacterias. Mata parasitas. Como massa antibiótica. Os ácidos graxos saturados presentes no óleo de coco sal. Laurico. Cáprico. Caprílico. Mirístico. Palmítico. Estiárico. Porém, no óleo natural. É possível encontrar também ácidos graxos polinsaturados, como o ácido oleico, ômega 9. Ácido linoleico, ômega 6, consideradas gorduras essenciais ao nosso organismo, já que podem ser sintetizadas por ele. O óleo de coco previne e trata doenças como Alzheimer, pois ele contém corpos cetônicos, ou seja, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, gerados a partir dos triglicerides de cadeia media. Pois sal de enorme importância no metabolismo energético do cérebro. Tome uma colher de sopa do óleo de coco de duas a três vezes por dia, para melhorar seu coração, seu cérebro, infecções, sua pele, seu sono, seu intestino. Se quiser, conheça a história de Merino Porte no Google, uma médica que fez o tratamento para seu marido com Alzheimer com óleo de coco. Pacientes com HIV positivo, que faz uso de óleo de coco, não evolui para AIDS, a não o ser que deixem de consumi-lo. Ajuda muito pacientes com doenças autoimunes. Tem efeito antitrombótico e tem a sal antioxidante. O diabético pode consumir sem nenhum receio, pois ele não o requer insulina para o seu metabolismo. O óleo de coco emagrece, pois ele é termogênico e pode funcionar como um aliado para quem busca perder peso. Pois contém predominantemente, triglicerídeos de cadeia media. TCM, que sal metabolizados de forma mais rápida pelo nosso organismo, e com isso, ele não é estocado, mas sim, utilizado para gerar energia. Ele também aumenta a saciedade, por isso algumas pessoas dizem reduzir seu apetite, e menos calórico do que outras gorguras. O óleo de coco facilita a absorção de vitaminas e minerais. Não engorda. Contém também vitamina E. Ele tem sido comparado ao leite materno, devido à presença do ácido laurico, substância comum em ambos. O ácido laurico auxilia no reforço imunológico, trazendo benefícios importantes a quem o consome. Ele ajuda na diminuição dos níveis de triglicerídeos e LDL, o colesterol ruim, e contribui para o aumento dos níveis de HDL, o bom colesterol no sangue, protegendo a saúde do seu coração. Protege o fígado contra os efeitos do álcool. Fortalece o sistema imunológico. E um antioxidante natural, ajudando no combate aos danos causados pelos radicais livres, que saam substâncias responsáveis pelo envelhecimento precoce e surgimento de algumas doenças. Como sugestão, você pode colocar uma colherinha de óleo de coco no seu café, pois fica uma delícia. Tome também a água do coco todos os dias. Coma a copra, ou seja, a parte branca do coco de onde é extraído o óleo de coco. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e se gostou do vídeo deixe seu like. Gratidão por assistir.